Olá galera, aqui é o Vini, trazendo para o próximo vídeo e dessa aqui de volta, como que é o X, vendo mais nós o que estamos aqui, para pegar o inicial que foi escolhido por vocês, e bem, o Squirtle foi o nosso vencedor, e o nome dele, como diz, né, foi escolhido por vocês, então, o nome que mais comentaram e mais falaram para colocar, era em relação a drogas ninja, e falaram botar de Leonardo, então eu vou botar porque foi o mais pedido assim, mas, assim, Ser o mais pedido não quer dizer que vai ser o que eu escolha, mas, nesse caso vai ser porque a gente vai começar a fazer isso daqui para frente nessa série, então, em todo vídeo vai ter uma pergunta do dia, e você vai responder nos comentários, e nesse mesmo comentário você vai pedir, você vai dar as suas sugestões de nome, ok, então, como você vai fazer isso? Você vai falar assim, por exemplo, será que eu bote o nome específico que você acha em um pokémon tipo fogo? Então você vai comentar aí, bota tal nome em um pokémon que for tipo fogo, você pode fazer por tipo, por cor, por aparência, você pode falar assim, ó, bota tal nome em um pokémon que for amarelo, aí se eu pegar um pokémon que for amarelo no vídeo, eu vou ler os comentários, se tiver seu comentário lá falando isso, eu posso escolher ele para colocar no nome, ok? Então todo mundo pode fazer isso aí, dar várias sugestões em várias categorias, se tiver misturar, você fala, bota tal nome num pokémon que for do tipo, água e for rosa, sei lá, tem o Gorbis aí, até tem alguns, mas, sabe, os negócios, você pode fazer um negócio específico, pode fazer variado, um negócio mais amplo, Mas deem aí suas sugestões e não esqueçam de responder a pergunta do dia, que eu vou falar em algum momento aleatório do vídeo, então, vocês tem que prestar atenção no vídeo, para quando eu fazer a pergunta, vocês podem responder ela aí nos comentários, ok? Tá, então, tem uma coisa aqui sobre essa batalha, que eu coloquei para todas as batalhas importantes terem seis pokémon, e essa primeira batalha, ela conta, então, assim, eu não tenho como ganhar, porque eu tenho um pokémon escorto com golpes tipo normal contra o Magnemite, haha, sacanagem. Mas, beleza, isso não é importante, eu posso perder aqui, porque o Nuzlocke só vale quando eu pegar as pokébolas, e isso é só depois do tutorial de captura, então, realmente, eu não tenho muito o que fazer aqui, eu vou só aceitar a derrota, e é isso aí, mano, tanto faz, essa parte, ah, meu Deus, mano, é muita sacanagem, e, velho, lembrar disso aí, que eu vou enfrentar pessoas com seis pokémon quando forem batalhas importantes, no caso, batalha de rival, ginásio e batalha com equipe vilã, acredito eu, né, sejam todas essas, vão ter... Equipe vilã no caso dos admins, né, os grunts normais, não, mas, então, as batalhas não são difíceis, então eu vou ter que upar bastante, ficar sempre preparado, mas, beleza. Então, eu já vou fazer a pergunta do dia agora, e, bem, como eu peguei o Squirtle aqui, eu pensei em algo relacionado a ele, que veio mais na minha cabeça, que é qual que é a sua cor favorita, e por que isso é relacionado a ele? Porque a minha cor favorita é azul, e ele é azul, e isso também me fez, eu acho, ter o tipo água como meu favorito por um, por muito tempo na minha vida, assim, eu sempre gostei bastante do tipo água, ele era meu favorito, sim. Hoje em dia eu já gosto mais de outros tipos, mas isso não vem ao caso pra essa pergunta aqui, mas eu acho que eu gostar de azul fez eu ter um apego pelo tipo água desde o começo, em que eu comecei a jogar Pokémon, tá ligado? Então, essa pergunta aí, respondei qual que é a sua cor favorita, e deixei as suas sugestões de nome, ok? Então, vamos lá, agora a gente já pode ir lá pegar as nossas Pokébolas pra fazer o nosso primeiro encounter aqui na Rota 2, tá, isso aqui não conta porque a gente não tem a Pokébola, mas eu gostaria de pegar isso com o Geldor, que inclusive tem uma coisa curiosa sobre os jogos da sexta geração em diante, que é que na primeira rota o catch rate é 100%, então, não importa o que aparecer, eu consigo pegar na primeira Pokébola sempre, então, a gente vai pegar o encounter, não importa o que seja, porque é muito bom. Inclusive, eu acho que isso acontece na floresta também, ali na Santa Helena Forest, eu acho que lá dentro o catch rate continua sendo 100%, então, a gente vai ter dois encounters bem de graça aqui pra pegar, mas tem uma batalha ali na frente, que é uma batalha nível 5, então, talvez eu tenha que parar pra upar um pouquinho, né, pra não sair perdendo a primeira batalha, imagina eu vou lá na batalha com outro cara nível 5, ele tem um lendário e ele me destrói completamente, ia ser triste. E... O meu encounter é um ratata... Bom, como, né, eu falei das paradas das perguntas agora, eu que vou dar os nomes, e o meu primeiro encounter é um ratatá, vamos lá, mano, é assim que faz, é assim que funciona o jogo, e... pegou! Meu Deus do céu, meu Deus do céu, o ratatá, eu realmente não sei, que nome é que eu boto no ratatá, é um ratatá fêmea ainda, caraca, eu não tô lembrando... Qual que é o nome do rato, velho? Qual que é o nome do rato fêmea? Aqui, Bianca, isso aí, vou botar de Bianca a minha ratatá, meu Deus, o Squirtle tem um ratatá, mano, já vi que vai ser complicado. Eu vou até olhar as natures, as natures, não, as natures também, e a habilidade que tá randomizada, e o Squirtle tem normalize, ou seja, ele não tem stab, ele não tem como dar super efetivo, eu, eu, basicamente, tenho dois pokamão normal, inclusive eles são com o mesmo moveset, e o ratatá tem overgrow. Eu vou sofrer, eu vou sofrer muito. Mano, se eu morrer aqui agora, mano, é o melhor que eu posso fazer, e a Viola, mano, o primeiro de nada chegou mais cedo. Mano... Por quê? Por que que meu time tá tão ruim? Mano, tá triste, tá realmente bem triste isso, cara. O ratatá e o Squirtle, pelo menos eles evoluem cedo, a habilidade muda, o que vai ser bem útil pro Squirtle, pra ele não ter mais esse normalize. Mas já estamos tendo aqui um começo bem complicado e bem triste, o Squirtle tá quase morrendo aqui, beleza. Vamos trocar aqui pro ratatá, mano, ratatá você consegue finalizar essa aí, né? Meu Deus, não consegue não. Tá, eu vou mandar a poch que eu tenho ali no Squirtle, não deu nada, ele usou growl, beleza, pode usar growl à vontade. Vamos trocar aqui pro Leonardo. Velho, tá de sacanagem esse jogo. Eu espero que na floresta venha um encounter muito bom, porque senão eu vou perder no Flurginase, com certeza, porque olha esse time. Meu Deus, eu vou ter que ter pelo menos o Arturto, velho, senão não vai dar. Eu coloquei Bianca errado, agora que eu vi que coloquei Biaca. Agora que eu vi que coloquei Biaca, eu não botei o N. Beleza, aprendeu que até que é Biaca. Meu Deus do céu, mano. Fiquei tão destabilizado que era um ratatá que eu nem pensei direito ali, mano. Só escrevi errado mesmo e é isso aí. Tá, vamos pro nosso segundo encounter. Ih, ih. Uh. O Minxau. Ok, isso pode ser bom. Eu tenho que dar uma opada nele, mas isso pode ser bom. É bom que o Cat Rate é 100%. Isso ajuda pra caramba. Tá, o povo mais um nível é prender o Water Gun, que mano, o Water Gun é tipo normal, porque ele tem Normalize. Isso é muito ruim. É Macho, beleza. Então pode ser o Marshall. Lá da Junova, da Elite Four, né. Tá, Marshall, beleza. Beleza. Ok. Tá. Decente. Eu espero. Olha, ele veio com o item. Ah, meu Deus do céu, mano. Item, take. Uma Enigma Berry. Beleza. Vamos pegar o item aqui. Na pote. Beleza, vai me ajudar bastante. E vambora. Vamos chegar lá na próxima cidade. Olha, tem o Griller Pidgey aqui. Ok. Mas acho que o Mien Chow é melhor no momento. Eu gosto bastante do Skull Pidgey, mas o Mien Chow atualmente é melhor. Então, o Stun Fisk. É, tô agradecendo ele. Ele tem Detect Mid, Date Fake Out e Pound, tá? Ele não tem e Pound. Ele não tem nada lutador. Ele não tem nada stab. Tá, mas a gente vai ter que upar ele um pouquinho pra ele ficar decente, né. Vamos, então, pegar um XP aqui no Stun Fisk. Mano, o importante é chegar vivo na próxima cidade. Porque a gente tem mais dois encounters, cara. Ainda dá pra compensar com algo bom. Ainda tem a rota 3 e a outra rota lá depois da cidade, né. Então, eu espero compensar. O Mien Chow já compensou bem aqui. Depois é só eu treinar bastante o Skull pra ele evoluir. Porque aí ele perde essa habilidade horrível. E talvez ele ganhe uma melhor, porque ele ainda pode ganhar Truant. E aí ele fica um turno atacando, outro não atacando. Porque ele vai ficar usando a habilidade de Truant pra não atacar. É uma desgraça. Espero que não. Espero que ele não fique com o Truant. Tá, eu vou prosseguir aqui. Eu vou tentar não batalhar agora, porque eu tô realmente com muito medo. De perder aqui, velho. Eu tô indo na calma aqui, na segurança. Depois eu vou pro no matinho. Ó, mais um Mien Chow aí, mano. Com licença, deixa eu ir embora daqui. Pelo amor de Deus. Não quero enfrentar você agora. Ok, batalha obrigatória no caminho. Vamos lá. Tá, o Nidoran. O Nidoran dá pra tancar, velho. Eu acho que dá pra bater. Eu não sei. Ah, ele tem Pek. Tá de sacanagem. Ai, meu Deus do céu. Nidoran, não me mata. Tá, Nidoran não me matou. Ainda bem. Usou Lear. Ih, tá abaixando minha defesa. Meu Deus do céu. Toma o Water Gun. Ai, para de usar Lear. Usa Lear de novo. Usou Pek. Tá, não tirou quase nada. Não matou. Não, Krita. Boa. Ok. Ok. Eu tô com medo. Esse jogo aqui tá me deixando com medo logo no começo. Não tô gostando. Tá bom, Shauna. Vem cá. Ô, meu Deus. Shauna. Por favor, me cura isso. Eu sei que ela cura. Me ajuda muito. Ok. Só quero sair dessa floresta antes que o pior aconteça. Meu Deus do céu. Tá, eu vou batalhar com você porque eu quero o item. Que também, mano. Eu já disse de uma batalha lá atrás. Eu acho que a gente consegue plancar as batalhas. Não tá tão difícil assim, não. Tá, ele tem um esquilo com o Mode Breaker. Tá, a gente consegue derrotar um esquilo fácil ali nível 2. Deve ter que estar bem tranquilo. Boa. É bom pegar o XP aí, mano. Pro Marshall dar uma opada e ele ficar mais decente. Tá, o Venomoth. O Venomoth acho que a gente consegue peitar. Ele tem Tekko. Beleza. Eu acho que vai ser de boa derrotar. Ok. Nossa, mandamos o Magic Bounce ali no ataque dele. Boa. Foi uma boa. Foi uma boa jogada. É verdade. Eu nem tinha visto que era a habilidade, né? Que era a Magic Bounce. Interessante. Na verdade, é uma habilidade que pode ser bem útil. Ele upou dois níveis. Beleza. Agora o Marshall tá forte. Agora, pelo menos, eu posso confiar no Marshall pra batalhar com o pessoal. Tá. Pegar uma Pokébola e a gente... Opa, tem mais uma ali. Eu vou pegar os itens tudo, velho. Porque os itens não são randomizáveis, infelizmente. Então, fazer o quê, né? Só vai pegando o item normal porque não dá. Tá, vamos dar run. Pegar aqui essa Pokébola que vai ser uma Potion. É sempre um Ebon, né? Porque fica bem esses itens decentes. Que é o que a gente precisa mesmo. De poção, as coisas assim. Pra não ficar gastando dinheiro também. Tá, vamos sair daqui finalmente. Meu Deus do céu. Eu só quero sair dessa floresta. Ok. Nosso time não tá tão poderoso ainda, mas... Tamo indo, tá ligado? O Rota-Tá que tá puxando a gente pra baixo ali. Eu vou depositar o Rota-Tá no PC, na moral. Melhor do que ficar carregando por aí e acabar dando ruim. Tá, Rota 3. Vai embora, gente. Bom, eu vou desviar do pessoal aqui e fazer um encounter. Foi direto... O Macaco... Não, o Macaco de novo, não. Tá, aqui o Catrate já não é mais assim. Eu vou então dar dois sapão nele aqui. Ele tem Protein. O que que ele usou em mim? Ah, eu mandei o Magic Bounce em alguma coisa que ele ia usar pra diminuir o ataque. Tá, ele veio pro outro time, velho. Isso é interessante até. Mas ele evolui... Ele evolui pro Leaf Stone. Eu não sei se eu não te consigo isso. É lá na frente, só. Tá, ficou. Mas, nossa, o nosso time tá... Tá uma desgraça. Eu tenho um Pokémon bom, mano. A batalha de ginásio vai ser difícil. Não, não. Vai, vamos respeitar o Squirtle. Quando ele evolui, ele vai ficar bom. Tá, peguei o Macaco de novo. Peguei o Panseige. Meu Deus do céu. Eu não faço nem ideia de que nome que eu boto no Panseige, cara. Eu tô... Tava totalmente despreparado pra ter um Panseige. Ele vai ser o Tree, mano. Ele vai ser a árvore do nosso time aqui, mano. A árvore da vida aqui, do nosso time. Meu Deus do céu, coitado. Vamos desviar que eu não quero morrer. E vambora. Vamos chegar na cidade. E vamos fazer logo o último encounter. Pra ver a nossa última esperança de vir em algo bom. Tatiano, eu só quero curar, mano. Deixa eu curar, por favor. Você pode me dar licença aqui? Obrigado, amigo. Tá, cura aí o nosso time. Meu Deus do céu. Isso vai ser difícil. Isso vai ser difícil com certeza. Eu tô realmente meio preocupado com o que vai acontecer. Aquela batalha ali me dá o patinho, mas eu não vou batalhar ainda. Bem, temos uma batalha obrigatória antes de fazer o encounter, né? Tá, um Sentry. O Marshall consegue feitar. Mano, eu vou conferir no Marshall aqui, velho. Porque é o que eu tenho. Infelizmente, assim, eu não tenho muitas opções. É bom que ele tem feitar. Nossa, mandou o Forsythe ao contrário. Nossa senhora, nem sabia que Forsythe pegava no Magic Bounce. Eu realmente não sabia que isso acontecia. Foi bem curioso. Descobri. Tá, vou o beat. Vou mandar o danado aqui, vai. Deixa ele batalhar um pouquinho também. Com o Water Gun normal type dele. O bicho pede Stead. Olha que coisa horrível. Não dá. Eu vou ter que... Eu vou upar muito ele pra ele evoluir. Ai, eu botei um Pokémon grama contra o inseto. Eu não fiz a jogada correta. E ele tá upando a evasiva. Tá, Marshall, vem cá. Vai, vamos parar de brincar. Eu quero só fazer meu encounter. Tá, ele tem Moomin. Ok, tira uma Magic Bounce. Ainda mandou ali uma evasiva. Meu Deus do céu. Tá, tá matando. Usou Barry pra aumentar ali o bagulho. Vamos derrotar ele logo. Ah, errou. Ele fez um Flash pra abaixar minha Curious. Eu não vou sair nunca. Ele abaixou a minha Curious duas vezes. Os outros abontem umas três vezes. Quatro vezes, quase. Já, eu acho. Meu Deus do céu. Eu não vou acertar mais ele nunca mais. Acerta ele. Obrigado. Meu Deus. Foi complicado, hein. Ainda põe o Neo. Caraca, pô. Deu XP pra caramba. Beleza, o Steve vai upar. O Danilo vai upar. Boa. Todos os níveis ali. Sempre bom ganhar XPzinho assim. E vamos lá. Última encosta do vídeo. O que que vai ver? O que que vai vir? Nem ferrando. Aqui não é mais um Cat Rate 100. Eu não vou conseguir pegar uns Erdus. Se bem que ele é o lendário da capa. Não é difícil. O pior é isso. Ele tem Shadow Tag. Ele tem Shadow Tag agora na Trap. Eu tenho que derrotar ele. Tá, ele usou Aromatherapy. Eu vou atacar ele. Eu vou tirar a vida dele. Tá, ele tem Ingram. Eu tô preocupado com os ataques ofensivos dele. Tá, ele tá usando Aromatherapy. Em Ingram até agora. Eu vou tirar a vida dele aqui. Até ele ficar lá pro amarelo, vermelho. Vamos lá. Tá, ele tem Take Down. A gente consegue aguentar. Tá, Take Down da Recoil. Eu vou dar mais um golpe só. Ai, tirou muito. Ai, ele usou Aromatherapy. Mano, se ele mandasse Take Down ali. Eu ia chorar. Mano. Vai, Zernus. Zernus, você é o lendário da capa. Você é pra ser fácil de pegar. Em 7 Poké-Bolas eu pego você. Por favor, Zernus. Era 8, na verdade. Agora eu tenho 7. Zernus, por favor. Que boa? Nossa Senhora. Como assim? Mano, veio o Zernus. Compensou. Compensou tudo. Compensou o Ratatá. Compensou o Macaco. Eu nem lembro o nome. É Panseja. Sei lá. Meu amigo. Tá de sacanagem. Nossa Senhora, velho. Nossa Senhora. É o Zernus. Caraca. Eu vou fazer uma referência do futuro aqui, gente. É uma referência do futuro. Essa referência que eu tô fazendo agora, vocês só vão entender no futuro. É sério. É uma referência. É um meme do futuro isso aqui. Vocês vão entender. Mas é hope porque tá dando esperança pro meu time de viver. Mas é uma referência do futuro. Vocês vão entender isso ainda. Meu Deus do céu. Ok. Ok. Inesperado. Estou feliz. Agora pelo menos o Marshall e o Zernus conseguem carregar meu time muito bem. Ele deixou não ter aqui, infelizmente. Mas beleza. Ele veio com uma oval stone, inclusive. Eles vão ter que dar um de dano. Mas eu vou upar ele. Ele vai prender os golpes mais da hora. Ok. Então esse aqui é o nosso time, por enquanto. Eu vou mandar todo mundo. Eu não vou botar ninguém no PC. Eu acho que todo mundo consegue se virar. A biaca aí, mano. Eu só queria botar no PC por causa do nome errado. Porque eu tô com vergonha de ficar mostrando o nome errado por aí. Mas beleza. Então eu vou batalhar com todo mundo que sobrou lá. Vou upar todo mundo. Pra um nível que seja equiparado do ginásio. Inclusive eu acho que eu botei pro ginásio... Pro ginásio não. Pro todos os treinadores eles teriam um boost no nível. Eu não tenho certeza agora se eu botei isso mesmo porque eu não lembro. Mas se for, talvez o ginásio esteja até nível mais alto do que o normal. Então eu vou averiguar tudo isso certinho. Porque eu também, se eu for lá muito nível baixo, eu vou perder muito fácil. Então vamos com calma. Mas eu tenho os earners. Os earners... Eu confio nos earners. Eles ficaram parados. Eu confio nele. Então eu acho que vai dar tudo certo. Eu vou upar então a galera. Eu provavelmente vou upar já o Leonardo pra ele evoluir. Porque essa habilidade não dá. Essa habilidade não dá. Eu vou evoluir ele logo pra tirar essa habilidade. Então eu devo botar geral lá pelo 16, 17 eu acho. Só tenho que ver mesmo o nível do ginásio porque eu também não quero ficar muito acima. Mas é isso. Então lembre-se aí de responder a pergunta do dia. Que eu fiz lá na metade, lá no começo do vídeo. Também lembre-se aí de comentar as sugestões de nome junto com a pergunta. No mesmo comentário, ok? Lembre-se disso. Eu só vou escolher de quem responder a pergunta, tá? Então por isso que a pergunta tá lá. Pra eu ver. Você tem que sugerir o nome num comentário que tem a resposta da pergunta, ok? Então deixa o like se gostou. Se inscreve no canal pra continuar acompanhando os vídeos. A gente vai ver. Falou! Se inscreve no canal.